Depois de seis dias de feira, de superarem os adversários em provas e julgamentos, os grandes campeões da Expo Inter, absolutos em suas raças, receberam o devido reconhecimento. Na pista central do Parque Assis Brasil, em Esteio, os melhores animais em termos de genética desfilaram sob olhar atento do público nas arquibancadas e das autoridades na tribuna oficial da feira. Neste ano, 120 exemplares, entre machos e fêmeas, conquistaram os grandes campeonatos e estão se apresentando por aqui. O maior número é o de bovinos, que representam um terço do total de animais. A tradicional esbarrada, cumprimento dos cavaleiros do freio de ouro, não faltou, assim como a apresentação do terceiro regimento de cavalaria do exército. A 40ª Expo Inter teve 3.207 animais de argola, inscritos em competições e provas, além de 1.437 rústicos, que vêm para leilões ou participação em eventos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL